Se você quiser participar do nosso RH, se você quiser participar do Encrenca, quiser mandar e-mail, Facebook, fala Ricardinho, dá tudo que você tem de endereço aí. Facebook.com.br EncrencaRTV recebeu uma mensagem hoje de um cara lá do Uruguai, Alejandro, um grande abraço pra você. Não é possível, assine o programa lá do Uruguai. Que bacana, muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o próximo que agora vem o Transformers. O que é isso? Vou te contar. O Bumblebee? É. Optimus Prime. Calma que você vai ver agora. Aciona o Transformers. Vocês acionam, vocês vão ver que loucura que é. Opa! Impacto. Opa! 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 Tchau! Fala! Uh! 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 Vou me ajudar. E aí Ah! 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 Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL